Festa muito organizada, muita gente, né, barracas, bebidas, comidas típicas do sertanejo, atrações top, né, festa, aí até o dia amanhecer. Morelândia está de parabéns, toda a população, município de Morelândia, e as cidades vizinhas vieram marcar presença de com força nessa festa aqui do Universidade da Cidade. Morelândia recebe Serrita, Exu, Granito, Parnamirim, Bodocó, Grato, Jardim, Ceará, Cedro, toda a região, é isso aí, estamos aqui em Morelândia, a Walter Cruz TV fazendo a cobertura dos 58 anos de abastação política da Cidade de Morelândia, Pernambuco, quem está no palco agora é Tocão do Vale, eita forrazão!